O que você achou? Tá parecendo mais uma palhaçada. Por que vocês querem ajudar pessoas de tão longe que nunca viram? Saber que tem pessoas que precisam muito, muito da ajuda de vocês daqui pertinho mesmo. É mais fácil só mandar um dinheirinho que se sentir bem e ficar até lá de verdade. O que você achou?